O assunto cemitério pode ser deprimente para a maioria das pessoas. E eu também não sou particularmente fã desses lugares. Mas o cemitério da Ricoleta é um lugar fantástico que você precisa conhecer. Lá você vai ver todo tipo de escultura e obras de arte que representam um período onde a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Uma das curiosidades grotescas desse cemitério é que praticamente todos os caixões estão expostos. E você pode ver como se você estivesse em uma loja de caixões. Eles estão em uma vitrine e os caixões estão em uma prateleira. E isso é um pouco surreal para quem não gosta de vir a cemitério. O cemitério da Ricoleta foi inaugurado no começo do século XIX e ele representa toda a riqueza da Argentina nesse período. Lá você vai encontrar todo tipo de escultores italianos e argentinos que trabalharam em forma de mostrar o poder de cada uma dessas pessoas que foram enterradas aqui. Entre os mais de 6.400 túmulos que tem nesse cemitério existem pessoas muito famosas enterradas aqui. Mas se você não for uma pessoa interessada na Evita Perón ou nos presidentes da Argentina vale a pena se perder pelo cemitério. Primeiro porque ele não é tão grande assim e você pode ver a riqueza de todos os detalhes em cada uma das tumbas. Durante o meu passeio pelo cemitério eu separei algumas tumbas que são mais interessantes de você olhar. Então vale a pena você passear por elas também. A primeira de todas elas é a de Evita Perón. A Evita Perón foi enterrada aqui somente 20 anos depois da sua morte. O corpo dela ficou escondido durante o período militar e hoje se encontra dentro de uma tumba que não é muito bonita, mas enfim a curiosidade dessa tumba é que ela está a 5 metros de profundidade numa caixa que parece um bunker nuclear. Isso é para evitar que as pessoas levem souvenirs da pessoa mais amada ou odiada desse país. Este aqui é o túmulo da Rufina Cambacelis. Esta é uma das histórias mais estranhas do cemitério porque dizem que quando ela morreu e foi enterrada logo na mesma noite ou no dia seguinte descobriram os barulhos no cemitério e quando foram abrir o caixão o caixão estava todo arranhado por dentro e ela tinha morrido de asfixia. Na realidade é o túmulo onde ela foi enterrada viva. Essa é a história. A família disse que não aconteceu nada disso mas para uma boa visita é sempre bom ter uma história interessante. De todos os túmulos do cemitério este aqui é o mais característico do período Arnouveau. Se você olhar todas essas curvas ele é muito característico. Inclusive dentro da tumba você vai ver um caixão completamente decorado no estilo Arnouveau e em mármore. Esse túmulo atrás de mim é o da Liliana Crociati. Esse é um dos casos mais de filme ou de histórias de terror, pode ser. Ela tinha acabado de se casar e numa lua de mel nos Alpes ela e o novo marido dela morreram numa avalanche. No mesmo tempo, na Argentina o cachorro dela morreu como se tivesse sabido que ela já tinha morrido sem as notícias chegarem à Argentina. Os pais ficaram inconformados e fizeram esse túmulo para ela e ao lado dela colocaram o cachorro. Este aqui é o túmulo do General Sarmento ele construiu o próprio túmulo antes de morrer aos 77 anos. Ele fez um obelisco de uma forma em miniatura e em cima dele ele colocou um cóndor que é um símbolo praticamente da Argentina. Bom, o cemitério da Recoleta está aberto todos os dias das oito às cinco da tarde e ele é gratuito. Vale a pena vir mesmo que você não goste de cemitério mas goste de arte. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!